Queremos falar sobre Machado de Assis, sempre. Ah, não cansa? Não, não cansa, até porque ele não para de aparecer, né? Pensa comigo, no ano de 2021, caiu três questões de Machado de Assis no Enem. Olha que loucura! Então a gente vai precisar voltar a falar dele sempre, eu me incomodo zero, tenho certeza que você também não se incomoda, então vamos falar um pouquinho sobre as características da obra do Machado, né? Características gerais para a gente entender. Primeiro, vamos lembrar que Machado é um escritor realista, e ele traz para o Brasil a contradição ao romantismo. O romantismo, ele era aquela coisa da subjetividade, da hipérbole, da imaginação, dos amores impossíveis, etc. Certo? O realismo vem para trazer um olhar um pouco mais científico para o mundo. Isso porque as ciências começaram a tomar um lugar muito importante no meio acadêmico, rompendo um pouco com um olhar muito religioso que se tinha de explicação do mundo. Aí, nesse momento, no século XIX, a gente vai ver que começa a nascer as ciências sociais, o Darwin nos apresenta a questão da seleção das espécies, de como que pode ter se desenvolvido aí características de determinadas espécies e pessoas ao longo da história. Então, a gente tem um outro olhar agora, um olhar bastante científico sobre o mundo, e aí, é claro que a literatura também acompanha esse movimento, sai da subjetividade e vai para a objetividade. Então, uma chave de exercício vai representar esse movimento mais objetivo. Então, tem como característica a objetividade no sentido de ser mais descritivo, a gente vai ter descrição de ambiente, a gente vai ter descrição do personagem, mas não só mais uma personagem que vai ter uma descrição física, mas também uma descrição psicológica, um aprofundamento mais psicológico de pensamento das personagens. A ironia é uma característica muito importante. Por quê? Porque o Machado faz crítica social, assim como todos os realistas. Os realistas da Europa fazem uma crítica social mais direta. O Machado de Assis aqui, ele faz o quê? Crítica por ironia. Debochada ela, né? Sabe essa história? Então, o Machado faz isso, uma ironia fina, em que ele coloca as contradições da burguesia brasileira dentro desse processo. A gente vai ver que a burguesia brasileira que ele critica está muito representada pela corte carioca, pelos novos ricos, pelos antigos ricos monárquicos, e como que eles estão lidando com a ascensão da burguesia. E aí, ele vai fazer essa crítica a partir da corte, da burguesia carioca e da representação de poderes. Então, ele vai fazer uma crítica às instituições, à igreja, ao poder, ao casamento. Ah, meu Deus, esse homem critica todo mundo. Mais ou menos isso. Quando a gente fala em críticas em instituições, a gente está falando que não é uma crítica diretamente voltada a uma pessoa, mas como as relações sociais estão ligadas com as instituições no Brasil e como muitas vezes as instituições mandam e desmandam nas relações sociais. E uma instituição bem importante aqui é o próprio dinheiro. Ele vai falar sobre os interesses sociais, por exemplo, sobre as relações de poder de homens sobre mulheres nos casamentos. Enfim, a gente tem bastante crítica aqui. Botei para vocês a verossimilhança. A verossimilhança está muito ligada à objetividade. Quer dizer, se antes no romantismo se idealizava, aqui no realismo a gente tem uma proximidade com a descrição do real. Então, tem uma descrição que o Machado faz em Memórias Póstumas de Brascubas, que ele diz que a Virgília, que é o grande amor da vida dele, era bonita, tinha um rosto fresco, mas ele não escondia que ela também tinha sardas e espinhas. Por quê? Porque a gente está falando de algo mais verossímil, mais próximo à realidade e não idealizado. E aí, assim, o Machado escrevia conto, crônica, romance, texto jornalístico e também escreveu poemas. É importante a gente saber que antes do realismo em si, a gente teve uma fase romântica. Então, lá naquela fase romântica, ele chegou a se inspirar nas idealizações femininas, por exemplo. Escreveu mais poemas, poemas inclusive mais melancólicos relacionados à morte da irmã. E aí, quando ele escreve Memórias Póstumas de Brascubas, é que a gente tem a primeira obra realista do Brasil. E Memórias Póstumas, a gente já começa vendo a ironia, né? Um livro realista, comprometido com a verossimilhança, mas quem narra a história é um homem morto. Isso porque fica muito mais fácil desse homem criticar a realidade em que ele mesmo vivia. Por quê? Porque era um homem da burguesia brasileira que nunca fez nada, se sentia um parasita no mundo. E ele vai contar a história desse parasitismo, ironizando a si mesmo, aos seus pares, em um livro. E, além disso, é importante perceber que, a partir de Memórias Póstumas, a gente consegue ver o Machado muito pessimista. O final do livro de Memórias Póstumas fala, né, que, bem, ele não fez nada, mas pelo menos ele não teve filhos. Não deixou para o mundo o legado da miséria. Fala isso no final do livro. Quando a gente chega em Quem Casborba, que é um outro livro importante da Tríade, ele vai falar de um homem que fica rico repentinamente e que vai tomar vários golpes e fica pobre tão repentinamente quanto ficou rico. E aí a gente chega em Dom Casmurro, com a separação fatídica de Capitu e Bentinho, a partir das relações de poder. E aí a gente começa a pegar contos em que há separações, em que há assassinatos. Então, existe aqui também bastante características de pessimismo. Observem, se aparecer nos textos para vocês, um pouco sobre a cultura do Rio, as culturas populares, também as culturas eruditas, um olhar crítico sobre o Brasil. Acho que é legal a gente pensar sobre isso, tá bom?